Interessante que há um momento que a víbora não se manifesta, mas em sentindo o calor e não suportando mais, por causa do fogo. Porque ela se manifesta de acordo com o nível de fogo que está aceso e do calor que produz. Se tem pouco calor e pouco fogo, ela consegue ficar escondida, incomodada, mas escondida. Começa a aumentar o calor para tu ver, começa a aumentar o fogo para tu ver, começa a aumentar, olha lá, já está começando. E aí aumentando, a víbora se manifesta. E em se manifestando o que estava oculto, escondido, antes de ir embora, morde o braço do inconformado. Aí eu te pergunto, por que não morde o braço de quem estava parado em volta da fogueira? Por que não morde o braço de quem não estava fazendo nada? Por que não morde o braço de conformado? Por que só morde o braço de inconformado? Por que só se levanta contra quem está tentando fazer alguma coisa? Fica irada contra quem está tentando colocar graveto na fogueira. Por que? Porque diabo nunca vai tentar parar quem não faz nada. Diabo nunca vai tentar jogar lá fora quem já está frio aqui dentro. Vou botar fogo. A víbora fala, ah é? Toma! Entra. Mas Paulo balançando na fogueira. Ó, ó. Fogo, fogo. Fogo. A víbora solta. E aqui eu termino. Só que o veneno já entrou. Tanto entrou que quem é da ilha diz. Já vi esse negócio, vai morrer. Já vi isso aí, vai parar. Já vi isso aí, vai travar. Já vi isso aí, não vai durar. Já vi isso aí, é fogo de palha, não é isso tudo não. Eu já vi esse veneno entrar. Já vi muita gente cair tudo. Só que sabe o que eu acho interessante? Que isso aqui vai passando, ó. O tempo vai passando. O tempo vai passando. O veneno vai entrando. Aí quem está esperando ele cair, parar, morrer, fica. Ué. É por essas horas que costuma morrer. Não morreu ainda, por quê? É por essas horas que costuma cair duro. Ainda está de pé, por quê? Eu já vi gente parar nessa situação. Está passando nisso e ainda está de pé. Está vivendo isso e ainda está dando glória.